É amor, é paixão o que sinto É amor, é paixão outra vez Eu sou louco por você, não me... Eu não devia te amar como ama Um louco por uma mulher Eu não devia gostar como gosto Um louco não sabe o que quer Eu não devia sentir como sente Um homem com febre de amor Eu não devia chorar como chora O orvalho caindo da flor É amor, é paixão o que sinto É amor, é paixão outra vez Eu sou louco por você, não minto Mas lamento que a gente não fez É amor, é paixão sem quantia Eu não vou dividir com ninguém Nesta copa eu sou finalista Você é a taça da minha conquista Vou ganhar os seus beijos, meu bem Eu não devia guardar as palavras Quando fosse falar com você Eu não devia reter o que penso Quando fosse me abrir pra valer Só assim saberia que existe Um alucinado que só quer te ver Eu não devia ficar como fico Encantado de amor por você É amor, é paixão o que sinto É amor, é paixão outra vez Eu sou louco por você, não minto Mas lamento que a gente não fez É amor, é paixão outra vez É amor, é paixão sem quantia Eu não vou dividir com ninguém Nesta copa eu sou finalista Você é a taça da minha conquista Vou ganhar os seus beijos, meu bem Eu não vou dividir com ninguém Nesta copa eu sou finalista Eu não vou dividir com ninguém Nesta copa eu sou finalista Legenda Adriana Zanotto